Bom, então vamos terminar, né, aqui o vídeo 3 para o nosso tigre. Nós já chegamos assim quase ao final e se você gostar do vídeo, inscreva-se no canal e venha aqui desenhar com a gente. Toda semana temos filmes novos, nós lançamos sempre a aula integral, tá? São, geralmente a gente trabalha com animais, mas a gente trabalha aqui com o que você pedir. Então, dê a sua opinião, faça seu comentário e venha desenhar com a gente. Mas não esqueça de se inscrever no canal, isso é muito importante para que a gente fique assim mais animado, né, fazer, saber que você está gostando, tá bom? Então, aqui ó, chegamos quase que no final. Tem alguns pequenos detalhes que você, na medida que vai fazendo o seu trabalho, você vai observando. Então, por exemplo, aqui ó, está um pouquinho rígido essa diferença aqui, ó. Então, eu vou pegar um pouquinho o meu esfuminho e também vou melhorar isso aqui, ó, tá? Aliás, eu peguei esse esfuminho mais fino com o tal pozinho que eu falei com você. Então, aqui ó, aqui pozinho que eu quero dizer é um pó de grafite, que você, à medida que vai fazendo as pontas do seu lápis, você vai fazendo, ó, mais pozinho, guarda o pozinho ali e aí você usa ele aqui, ó, tá? Então, ali já fiz aqui, aonde mais teríamos, pode ser um pouquinho mais aqui, ó, nas beiradinhas, nessas rugas, para que elas fiquem mais, né, de mais volume. Essa daqui, por exemplo, está bem clara, ó, posso escurecer ela um pouquinho mais. Pozinho do grafite, passei lá. Vou aumentar aqui, aqui, ó, tá? E isso com o esfuminho, porque o esfuminho, tem muita gente que fala assim, é, passa o dedo no desenho. Nunca é muito bom, não, porque o dedo, a gente, às vezes, tem uma gordura no dedo, vai estragar o desenho. Outra coisa também é que ele não tem, é, assim, ó, não é fininho, ó, isso aqui que você pode passar nos lugares que você quer que fique mais forte, tá? Então, tá aí, ó, o esfuminho, aqui, ó, que, por exemplo, ó, preciso fazer essa marquinha aqui para dar esse, essa voltinha que o dente tem. Aqui, aqui, ó. Já voltei aqui também e fiz aqui, ó, tudo onde precisava de ficar mais preto, eu já pus um pouquinho, se eu quiser. Agora, também, é importante, em alguns lugares, ó, aqui, por exemplo, tem muita bolinha. É, ó, posso marcar ainda melhor, e pra isso eu vou usar o 7B, ó, aqui, ó, porque que agora eu vou usar o 7B? Porque já está bem carregado, se eu for usar outro, não vai pegar. Então, aqui, ó, pra fazer essa textura aqui, tá? Do pelinho aqui, bem baixinho, que é tipo um veludozinho, né? Aqui, ó, aqui, ó, e aí, vou trabalhando. Todo. Vejo aonde é só bater e aonde é puxar um pouquinho, dar uma forma, porque o pelo tá mais alongado, como é esse caso aqui, ó. Tá? Então, tô puxando o pelinho mais alongado. Aqui também, ó. Então, é isso, está faltando para o desenho ficar bem, e está faltando o bigode do gato. Né? Que nós já comentamos aqui sobre. Eu vou fazer o bigodinho também agora. Deixa eu terminar aqui, ó, vamos fazer aqui, ó, com pretinho, ó. Onde, então, eu vou olhando todos os detalhezinhos agora, que podem melhorar no meu trabalho. E vou voltar a fazer, ó. Aqui, como eu posso ir batendo, olha, como a medida que eu vou batendo, ele vai ficando mais realista, ó. Vou fazendo os pelinhos pequenos, vai se tornando mais realista. Eu faço a luz com a borracha e retorno com o lápis para fazer a parte mais escura dos pelinhos, ó. Então, ele vai se tornar um desenho mais realista. Olha aqui como eu posso fazer bastante aqui, ó. Se tiver algum lugar depois que eu queira clarear... Borracha, limpa tipo, tudo resolve. Mas aqui no momento, eu preciso de colocar mais pontinhos para que ele fique mais realista. E pontinho preto. Eu já fiz pontinhos brancos com a borracha e agora vou aumentar os pretinhos com o lápis. Aqui é bem escurinho, ó. Aqui, narizinho, né, de mal, mostrando os dentes. Imagina. Que terror, ó. Mais aqui. Aqui, ó. Vou passar essa linha aqui. Aqui eu vou ter que passar mesmo uma linha e depois eu puxo. Ó, não vou deixar ela ali, sozinha. Vou depois em volta dela, vou puxando pontinhos. Porque senão fica aquela linha delimitada, forte, que a gente não quer. Aqui, ó. Pontinho preto. Vamos escurecer. Aqui, aqui, tá, tá, tá. Eu acho que aqui, por enquanto, aqui, para depois. Uma coisa que eu vou falar até com vocês. É muito bacana você guardar o desenho. Às vezes, é, você dá ele por acabado aqui. Aí, você guarda. Daqui uns dois, três meses, você vai e olha para ele outra vez. Você vai ver que tem um monte de coisinhas que você fala, poxa, eu não tinha visto isso. E aí, você pode melhorar. A gente melhora muito o desenho da gente assim, sabe? Outra coisa é olhar ele na frente do espelho, tá? Isso eu já falei aqui com vocês. Ajuda demais. Porque você tem uma outra visão. Aqui, ó. Vou fazer aquele pedacinho ali que parece bobagem, ó. Puxadinho de nada. Mas, vai dar uma noção melhor aqui do dente. Também ele tá mais escuro. E esfumim. Aqui, esse cantinho aqui, bem mais escuro, só esfumim. Se eu passar aqui o lápis, não vai ficar legal. Aqui, ó. Vai dar essa forma aqui do dentinho. Dentinho, brincadeira. Pronto. Aqui, uma bichinha. Dentinho. Né? Tá tudo ali. Vamos ver o que mais que a gente precisa. Eu acho que já tá mais. Agora, nós vamos fazer os bigodes. Peraí, deixa eu primeiro dar uma melhorada nesse dentinho aqui, ó. Porque aqui, ele ainda pode ficar bem mais brilhante. Tanto aqui, quanto aqui. Aqui também. Deixa ele, aquele brilho de branco, né? Assustador. Aqui, eu vou fazer passando a borracha bem de levinha, com um movimentinho meio que circular, ó. Então, agora aqui pra lá, pra não... E agora, ainda vou puxar mais um pouquinho o insuminho aqui, pra não ficar parecendo que o dente tá careado, viu? Imagina um tigre com o dente tá careado. Que tristeza. Se nem se pode. Então, tá aí o nosso dentaço. Pronto. Aqui, pronto. Deixa eu ver se tá tudo aqui. Brilho, 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 brilho. Pronto. Então, eu agora vou fazer... Ó, ainda tem uma ruguinha esquisita aqui, a gente pode tirar. E que tem muito brilho. Eu posso também... Dar mais um pouquinho de brilho aqui. Aqui, ó. E com o limpa-tipo, eu vou passar aqui um pouquinho aqui na beirada. Opa! Só pra dar uma limpezinha assim, ó. Pra não ficar muito escuro, tá? Aqui, ó. Basicamente, eu vou usar limpa-tipo só pra isso. Pronto. Aqui, deixa eu dar mais um brilhozinho aqui, ó. Ih, essa presinha aqui não tá boa, não. Ó. Tá preta? E sem a pontinha... Aquela pontinha malvada dela. Uhum. Aqui ela tem que ficar branquinha. Pronto. Aqui, ó. Pronto. Agora sim. Agora eu vou pegar a lapiseira. Peraí. Vou pegar o limpa-tipo. Vou dar uma clareadinha ali, ó. Fiz uma pontinha no limpa-tipo. Vou dar uma clareadinha nesses dentes, que eles estão meio escuros. Pronto. E com a lapiseira eu vou fazer essa voltinha ali, ó. Destacar o dente. Que eu não conseguiria fazer facilmente com o lápis, tá? A lapiseira tem uma ponta fininha, que vai me ajudar a fazer isso com mais facilidade, ó. Se fosse dente de gente também, era mais ou menos a mesma coisa, viu? Eu gosto de desenhar gente também. Se alguém quiser que faça algum retrato, alguma coisa, é só falar aí no canal. Nós já tivemos alguns e podemos fazer outros, tá? Ó. Figura humana, pra mim, é uma coisa maravilhosa. Já estudei muita anatomia na minha vida. Pra poder desenhar a figura humana. Pronto. Agora, deixa eu ver aqui essa definição aqui também. Ali do pretinho, ali do olho dele. Pronto. Agora vamos fazer o bigode. O bigode eu vou fazer com essa lapiseira, ó. Vou puxar assim, ó. Você vai notar que onde tem muito preto, a gente vai ter que trabalhar mais. E agora eu vou fazer de forma aleatória, a gente não precisa de seguir exatamente todos os que estão ali. A gente tem que simplesmente fazer. Melhor coisa, a gente puxa um risco, ó. E deste risco, a gente depois vai abrir mais. Tá? Então, a gente faz os bigodões do moço. Pronto. Aqui. Agora, se você deixar o bigode só assim, fica esquisito, tá vendo? Ainda mais que a gente fez, podíamos ter feito, conforme eu disse, antes, no outro vídeo, com o boleador. Mas, nossa preferência foi assim, então, a gente pode fazer o seguinte, a gente vai pegar o lápis, aqui, ó. E vai, bom, você vê que tem alguns que são pretos também aqui, né? E mesmo, os que não são, a gente vai fazer isso aqui, ó. Na volta dele, ó. Delimitar ele. Tipo um sombra, uma sombra no próprio bigode, ó. Que aí ele não fica solto. Ó, foi isso que eu fiz ali, neste de cá, tá? Outra coisa que nós vamos poder fazer aqui também, que pode nos ajudar, é o seguinte. Pegar uma canetinha branca. Deixa eu pegar minha canetinha branca aqui. Cadê minha cissa? Aqui, ó. Vou pegar essa canetinha gel, tá? E abrir, aqui, ó. Alguns fios com ela, ó. Ó, então. Os fios vão ficar mais brancos também. E o que a gente tem, um artifício pra tudo, né? Alguma coisa a gente tem que fazer. Deixa eu tirar isso aqui, ó. Enquanto tá seco, enquanto tá molhado, assim, a gente tira. Depois que seca, não precisa nem jeito de tirar mais, não. Ficou feio, então a gente tira. Pronto. Tá aí. Se eu quiser até...